A partir do momento que nós submetemos a água ao campo magnético do silocimol, nós temos a seguinte condição. Esse aparelhinho azul, o silocimol, trabalha duas energias. No seu envoltório, a fotonterapia. Nós conhecemos por infravermelho longo. E no seu interior, a magnetoterapia. São duas energias que trabalham de forma vibracionais, quebrando a dureza da água e desmanchando os famosos clusters que se formam pelo agrupamento de moléculas de H2O. Esse processo de correção magnética da água também promove o que nós conhecemos muito na química e chamamos de hidrólice da água. Na hidrólice da água, acontece uma dissociação na molécula de H2O, dissociando índios de hidroxila e índios de hidrogênio. Os índios de hidroxila, por sua vez, reagem com os minerais positivos da água. E aqui nós temos uma segunda condição. O top H+, são rochas naturais de dolomitas que, em contato com a água, liberam cálcio e magnésio para melhorar ainda mais a condição de mineral da água. Essa reação dos índios de hidroxila com os minerais positivos da água forma os hidróxidos alcalinos. Agora, nós temos uma água com poder alcalinizante. Não é alcalina, é alcalinizante. É excelência da alcalinidade. Então, quando você está tomando água com a formação de hidróxidos alcalinos de cálcio, hidróxidos alcalinos de magnésio, hidróxidos alcalinos de outros minerais positivos, você está automaticamente eliminando o excesso de acidez do seu organismo. Querendo ou não, a pessoa vai ter um organismo, um sangue mais alcalino, com alcalinidade equilibrada, vamos assim dizer, que o sangue sempre mantém 7,35, 7,45, mas agora de forma natural, não buscando nos órgãos ou nos ossos ou em algum lugar do corpo. Nós temos também uma segunda condição que, por conta da promoção da hidrólise, reagiram-se os índios de hidroxila com os minerais, houve a sobra dos aglomerados de hidrogênio. E quando nós bebemos a água, os aglomerados de hidrogênio reagem com o excesso de radicais livres, que são os maiores causadores de doenças no nosso organismo, promovendo assim a neutralização dos radicais livres. Então, nós temos uma água na condição de eliminar o excesso de acidez do organismo e também neutralizar o excesso de radicais livres, que são os causadores de doenças no nosso organismo. Nós temos um teste laboratorial no Instituto Falcão Bauer, que mostrou que o aparelhinho ficou em contato com a água durante 3 horas e a água chegou a ficar 85% mais fina. Isso quer dizer que a água ficou 8 vezes e meia mais fina. Aí nós entendemos o poder de penetração celular, o porquê que as pessoas estão tendo resultado muito rápido, quando com comprometimento e seriedade faz o tratamento da água corrigida magneticamente pelo silocimol. Essa água tem um poder de condutibilidade muito maior, poder de absorção muito maior, uma tensão superficial muito melhor e é o que nós temos aqui em mãos. Silocimol, magnetizador de água, datimol e o top H+. O mineralizador de água, datimol. Adquira o seu, ligue para a pessoa que mandou esse vídeo para você agora e tenha em casa mais saúde e mais qualidade de vida através da água corrigida magneticamente pelo silocimol. Saúde e paz. E aí Obrigado.